Olá ninjas, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os melhores servidores SMTP profissionais do mercado não SMTPs gratuitos, pelo amor de Deus, ninguém merece coisa gratuita não, né? Então, pra você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal da Escola Ninja WP se inscreva, porque aqui você vai aprender coisas realmente profissionais coisas feitas de profissional para profissional, ok? Então, vamos lá, chega de mais delonga a única coisa que eu quero te falar antes da gente começar esse vídeo é te perguntar se você já está inscrito aí na Black Friday da Escola Ninja WP se você não se inscreveu ainda na Black Friday da Escola Ninja WP se inscreva, que vai estar aqui na descrição deste vídeo, tá? Então é só você se inscrever lá e participar da Black Friday da Escola Ninja WP e garantir esse descontaço que nunca mais você vai ver esse valor mais, beleza? Então, primeira coisa, o que é um SMTP? Pra você que é novo por aqui, caiu nesse vídeo e não sabe, você vai aprender tudo aqui comigo, tá bom? Primeira coisa, quando nós enviamos um e-mail, eu envio um e-mail pra você esse e-mail é enviado através de um protocolo, que é o protocolo SMTP é ele que é o responsável por pegar a mensagem do meu WordPress e enviar pra você Sem esse SMTP, nós não conseguimos enviar mensagens, tá bom? Então SMTP é o que? É um protocolo, tá bom? Um protocolo de transferência, transmissão de e-mails, beleza? E aí no mercado nós temos vários protocolos, vários Nós temos os protocolos gratuitos, nós temos os serviços gratuitos e nós temos também os serviços pagos, tá? Quando você contrata, por exemplo, uma hospedagem compartilhada como HostGate, Hosting, LocalWeb, etc. Essas já vêm com SMTP já embarcado na hospedagem, que é gratuito, tá bom? No entanto que poucas pessoas sabem que esse protocolo, esse serviço ofertado por essas empresas eles possuem uma série de limitações mas essas empresas não falam para os seus clientes elas só falam quando o cliente nota algum problema ou o e-mail não envia ou gera uma certa lentidão, ok? Então, por exemplo, quando você contrata, sei lá, LocalWeb, HostGate, Hosting, ele por aí vai e vai enviar, por exemplo, 300 e-mails ali utilizando qualquer plugin duas coisas podem acontecer Primeiro delas, não enviar todos os e-mails Segundo, todos os e-mails demorar horas para chegar na conta de e-mail ou terceiro, tá? Que eu nem levantei aqui, que é todos eles caírem no spam Isso por quê? Porque o SMTP dessas empresas, eles não foram criados para enviar mensagens em grandes quantidades Ok? Não foram criados Se você olhar lá na política de uso da hospedagem que você está contratando Você vai ver que o SMTP, o serviço de SMTP oferecido por essas empresas não é para você fazer e-mail marketing É para você enviar pequenas quantidades de e-mails Quando eu digo pequenas é talvez um, dois, três, quatro e-mails por dia e olhe lá, tá bom? É ruim, tem limitação e quem falar que é bom não sabe o que está falando Tá bom? Simples assim, sem conversa fiada E aí, no mercado nós temos várias empresas que oferecem serviços de SMTP profissional Aqui na Escola Ninja WP, nosso papo é de profissional para profissional Não é para você pegar um troço que não funciona, um trem gratuito, avacalhado E tentar colocar no seu WordPress achando que está bem na fita, não Tá? Que nossa conversa é outra Conversa de gente grande, beleza? Então, para e pensa comigo Se você não precisasse, se você não precisasse de um serviço profissional de SMTP Existiria esse monte de empresa que ofereceria esse serviço para você? Obviamente que não, já que as hospedagens gratuitas te dão isso Só que é uma porcaria, tá? Então, no mercado nós temos Amazon SES, Mailgun, SendGrid, SendBlue PepPost, SparkPost e vários outros aí Só que esses aqui são os mais comuns E aí vem uma pessoa e fala Ah, eu uso Gmail Meu amigo, Gmail não é SMTP, pelo amor de Deus O Gmail vai cair na mesma conversa de mini pequeno que é da hospedagem compartilhada Não é, funciona? Funciona Com uma série de limitações Vai tentar mandar 500 e-mails com SMTP do Gmail para você ver Tá bom? Vai tentar mandar 10 mil e-mails com SMTP do Gmail para você ver Vai tentar mandar Não vai funcionar Então, ele não entra no quesito SMTP Tá bom? Não entra Dá problema, eu já usei É bem ruim de configurar É horrível os envios E não entra no quesito SMTP Beleza? Então agora nós vamos falar aqui sobre esses seis serviços que nós temos aqui de SMTP Sendo que o Amazon SES Nós já temos vídeo dele no canal Ensinando como abrir uma conta na Amazon SES E eu quero comentar com você sobre cada um dos serviços Tá bom? Então vamos lá Primeira coisa que você deve saber Que é Nenhum deles vai permitir você fazer spam Então se você já criou aquele mindset Que vai criar uma conta em algum desses serviços Para fazer spam Comprar uma lista do Mercado Livre E enviar e-mail para todo mundo Saiba que nenhum deles vai te permitir fazer isso Tá? Eles têm controles rigorosos de envios Então se você enviar 100 e-mails E esses 100 e-mails foram para destinatários inexistentes Automaticamente a sua conta é bloqueada Então nem pense em tentar fazer spam Quer fazer spam? Vai procurar um outro vídeo na internet Que ensina você a fazer spam Beleza? Não aqui E aí nós temos esses serviços Primeira coisa Todos esses serviços te oferecem uma conta gratuita Logicamente com limitação diária Mas todos os serviços gratuitos são profissionais Não é que nem o Gmail Que te oferece um SMTP avacalhado não Todos eles te oferecem uma conta gratuita Alguns vão te dar 100 e-mails diários Outros vão te dar 200 Não mais do que isso Lembrando que no primeiro mês Alguns deles vão te dar 30 mil e-mails Outros não vão te dar nada Tá bom? Então Precisa que você saiba disso antes de continuar assistindo esse vídeo Tá? Então vamos lá Primeiro deles aqui Eu, Flávio, já usei todos Tá? Eu, Flávio, já usei todos Por isso que eu posso falar com propriedade sobre cada um deles Já usei todos Tá? Então vamos lá Primeira coisa SendGrid SendGrid no passado era uma maravilha Era muito fácil de criar uma conta Era muito fácil de você configurar o SMTP Porém Que alguma coisa aconteceu E eles simplesmente deixaram as coisas mais complicadas Então Antigamente você criava uma conta e já conseguia usar ali Agora muitas das contas estão sendo bloqueadas Deve ser porque as pessoas estão usando a conta da SendGrid para fazer spam Tá? Mas é uma excelente empresa Tem uma entregabilidade maravilhosa Porém Que ela não está mais aceitando qualquer tipo de cliente Principalmente aqueles novatos Aqueles que acabaram de registrar um domínio na internet Nunca enviou um e-mail na vida E já tenta criar uma conta na SendGrid Eu, Flávio, já tentei criar a conta para os meus clientes E não consegui Tá? Aqui nós temos os preços da SendGrid Tá? Então vamos lá Os preços aqui na SendGrid Como eu disse Ela tem o plano gratuito Que te dá acesso a 100 e-mails por dia Para sempre Não é aquele plano 30 dias que expira não Você pode ficar aqui para o resto da vida se você quiser Passou de e-mails por dia Você tem aqui o plano pró deles Que começa com 14 dólares por mês E aí tem um detalhe Usou? Pagou Não usou? Pagou também Tá? E aí o que muita gente entende É o seguinte Você olha aqui e fala Uau, ela é 14 dólares 100 mil e-mails Não Não é 14 dólares 100 mil e-mails Se você arrastar aqui Olha para você ver Olha quando que o valor vai aumentar ali Tá vendo? Ou seja É até 50 mil e-mails Passou de 50 mil e-mails Você já entra no plano 2 Tá bom? Então aqui Até 50 mil e-mails no mês Você paga 14 dólares por mês Estimado mais ou menos Usou? Pagou Não usou? Pagou também Beleza? E o que significa 50 mil e-mails? Se você tiver uma base de 10 mil pessoas Você pode fazer 5 envios no mês Se você tiver uma base de Sei lá 10 mil pessoas Você pode fazer 5 e-mails no mês 5 envios no mês E por aí vai Você já entendeu a lógica Para quem que eu recomendo a SendGrid? Para quem? Primeiro A maioria delas Exceto a SendBlue É para quem já tem um domínio Pelo menos com um mês de existência Tá? Pelo menos um mês de existência Tá? Porque eu peguei alguns casos Que não passou Ela simplesmente bloqueia a conta E não aceita você Beleza? É fácil de configurar Você não precisa ser o guru Do desenvolvimento A interface dela é super intuitiva Tá? É... E é isso Depois nós temos aí Uma para os amantes de desenvolvimento Que é a MailGang A MailGang Ela é uma plataforma Também de SMTP Concorrente da SendGrid Eu já usei também Ela tem também planos gratuitos E também planos pagos E aqui você pode olhar Quanto que ficaria Cada plano Veja que ela é um pouco mais caro Que a SendGrid Porém que aqui Tem um detalhe ruim Que eu particularmente Não me afeta Mas afeta outros clientes Que a interface dela Não é tão amigável Eu acredito que ela é mais voltada Para desenvolvedores Tá? Que vão implementar isso Em aplicativos E etc Tá bom? No entanto Se você é desenvolvedor Gosta de uma interface Mais a nível de desenvolvedor Essa plataforma Pode te interessar Ok? Ela também é fácil de configurar Porém que se você é um usuário leigo Pode ficar perdido Beleza? Por fim nós temos Ah, por fim não, né? Continuando Nós temos a SendBlue Que é a que eu estou usando Para clientes Que não tem conta Amazon Tá? Que é a SendBlue A SendBlue também tem as tarifas dela Tem plano gratuito Também tem as tarifas Tá? Vou pegar aqui para você ver As tarifas dela Tá? Também é concorrente Da SendGrid Entre outras E aqui você pode ver Então, ó Vou pegar aqui Para 50 mil e-mails 40 mil e-mails por exemplo Você paga aí 54 dólares por mês Você fala Flávio Nossa, mas o valor mudou muito Sim, mudou muito Mas eu só uso A versão gratuita dela Que me dá acesso A 300 e-mails por dia Por isso que eu uso O plano gratuito dela Porque para clientes pequenos Ela atende 300 e-mails por dia Nenhum cliente pequeno Vai mandar mais que 300 e-mails por dia Então, se você é pequeno Se você está começando agora Agora, essa é a empresa que eu indico para você A SendBlue Tá bom? Ela não é burocrática Todos os clientes Que eu coloquei Mesmo que acabaram de registrar o domínio Eu consegui Ter a conta da SendBlue Tá bom? Mas se você crescer um pouquinho Já saiba que a conta vai ficar cara E tem soluções mais interessantes Beleza? Depois nós temos aí A PepPost Que até mudou o nome agora Ela também é outra empresa Também de serviços Tá? Essa empresa aqui Ela não foca muito Em falar os seus preços Ela tem um outro modelo de negócio Ela também é voltada para desenvolvedores Tá bom? Já usei na época que ela Era aberta Depois que a Netcore Provavelmente comprou essa empresa Não sei qual foi o lance que rolou Mas eu já usei ela no passado Era muito bacana E depois que eles mudaram a estrutura deles Eu não tive mais contato Mas se você é desenvolvedor É uma empresa muito fácil de usar também Tá bom? E aí nós temos a SparkPost Que também é outra plataforma Também muito conhecida No mercado de desenvolvimento Tá? Que também não costuma revelar os preços Que é cobrado Tá? Não é o modelo O modelo deles Ficar falando os preços Tá? Ela é voltada para grandes empresas Aqui é o seguinte Quando a empresa não fala o preço Quanto que ela cobra É porque ela é para grandes corporações Ela não é para pequeno Isso já inibe Todos aqueles sites pequenininhos Que querem só Contratar para testar É o modelo de negócio deles E está tudo bem Eu já tive a oportunidade De trabalhar com SparkPost em dois projetos É uma plataforma voltada para grandes empresas E por fim Nós temos a Que eu considero hoje O melhor serviço de e-mail do planeta Que é a Amazon SES Por que que eu considero ele O melhor serviço do planeta? Primeiro porque você paga Um valor ridículo Para enviar e-mails Que é apenas 10 centavos de dólar Para cada mil e-mails enviados Não é para cada e-mail enviado É para cada mil e-mails enviados Ok? Você paga 10 centavos de dólar É muito barato Não existe nenhum outro Não existe nenhuma outra empresa Que te ofereça esse valor Te falo Não existe nenhuma outra empresa É o mais barato do planeta Terra Tá? Tem um vídeo nosso no canal Da Escola Ninja WP Ensinando a você conseguir uma conta Na Amazon SES Tá bom? É... Para aquelas pessoas que não gostam De sair colocando cartão de crédito Nos lugares Que é meio... Meio desconfiado Simplesmente essa empresa Você não vai conseguir ter sucesso Porque ela te obriga A colocar um cartão de crédito Ela não vai te cobrar Não precisa se preocupar Ela não vai te cobrar Ela vai te cobrar Pelo que você usar Tá bom? Ela não tem plano gratuito Então se você enviar um e-mail Ela vai te cobrar 0,00000001 centavo de dólar Mas ela vai te cobrar Ela não tem plano gratuito Mas eu te falo Ela cobra 10 centavos de dólar Para cada mil e-mails O que isso significa? Significa que você se enviou Mil e-mails Você vai pagar 10 centavos de dólar Se você fizer a comparação de preço Se você fizer a comparação de preço Tá? Aqui agora Calma Vamos fazer a comparação de preço Você viu que a SendGrid Você viu que a SendGrid aqui Vamos pegar 50 mil e-mails Para 40 mil e-mails Significa que é 40,14 dólares Certo? Vamos ver quanto isso ficaria na Amazon Tá? 40 mil e-mails Dividido Ok? 40 mil e-mails Tá? Dividido por mil Ok? 40 vezes 0,10 Vai pagar aí Mais ou menos Mais ou menos Uns 4 dólares A 5 dólares Para você enviar A mesma quantidade Da SendGrid Ok? Você vai pagar isso aí Porque ela te cobra Por 10 centavos A cada mil Então Se eu coloquei 40 Né? E a cada mil Então eu vou ter 40 Tá? E eu multiplico esses 40 Por 0,10 E aí eu vou ter Mais ou menos aí 4 Ou seja Na SendGrid Que é a mais barata Antes da Amazon Você pagaria 14 dólares Para enviar 50 mil e-mails Na Amazon CESA Você vai pagar 4 dólares 4 Eu uso Eu uso E falo É isso mesmo Eu olho minha conta da Amazon E eu vejo Uau! Enviei 50 mil e-mails E quando eu vejo lá Quanto que eu tenho que pagar 5 e poucos dólares É ridículo É muito barato É muito barato Ok? Então esse é o vídeo Sobre os melhores SMTP do mercado Né? Review completo Dos melhores SMTP do mercado Não tem desculpa Flávio Qual que é a sua sugestão Para o meu negócio Amazon CESA Flávio Eu sou pequeno Por onde eu começo? SendBlue Tá bom? Ou Se você não vai usar SendBlue Usa O Amazon CESA Simples assim Tá bom? Então é isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever No canal da Escola NGWP E também De participar da Black Friday Só você clicar no link aqui abaixo Beleza? Um forte abraço